Olá, bem-vindo à primeira aula do curso de Layout do SketchUp. E nessa aula eu quero comentar com você sobre as primeiras navegações aí, os primeiros ícones que a gente precisa compreender aí, né, onde ficam as barras de ferramentas, todas aí no SketchUp Layout. E ainda vou falar também sobre o tamanho do papel e algumas configurações. Então a primeira coisa é eu entender que é muito parecido com o SketchUp, eu tenho aqui algumas barras de ferramentas, muitas delas, muitas das ferramentas, eu tenho ícones, tenho atalhos, tá, ou então encontro aqui na bandeja padrão. E assim como no SketchUp tem aqui a bandeja padrão aqui ao lado, né, você consegue abrir e expandir aqui cada item desse, né, cada setinha preta dessa aqui, ele expande e recolhe para você as preferências. Eu tenho aqui poucos ícones, né, não tem, não aparecem muitos ícones, e tenho aqui na barra de ferramentas com outras opções que acabam se repetindo aí, tá. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é sobre a configuração do tamanho de papel, porque é muito importante a gente configurar antes de iniciar o tamanho do papel, eu saber qual é o tamanho da minha impressão, tá. Então eu vou lá no arquivo, configurar documento. Isso aqui é muito importante, o configurar documento, onde eu tenho aqui algumas preferências, eu vou contar para vocês sobre o texto automático. O texto automático é quando eu vou criar um carimbo, e eu tenho lá sempre o mesmo nome no carimbo, ou então eu tenho um número de páginas que se repete em 4 ou 5 páginas, cada página diferente, ele vai alterando a numeração da página, ou então um nome que se repete, uma data que se repete, você consegue escrever e colocar aqui, por exemplo, o nome do autor, né. Eu posso colocar o nome do autor do arquivo, e aí a hora que eu inserir o texto automático ali, ele vai automaticamente colocar o nome que eu escrever aqui nessa janela. Mas isso eu vou contar numa aula específica, tá. Eu vou entrar depois numa aula mais a fundo aqui, e eu vou executar para você conhecer essa ferramenta. A grade, eu vou ligar primeiro aqui, vou começar por unidades, que é mais fácil, tá, fazer aqui de baixo para cima. O formato que a gente usa é o formato decimal, não é o fracionário, tá. O fracionário ele vai trabalhar aí com polegadas, não é o que a gente gosta, não é o que a gente está acostumado a utilizar. A gente está acostumado a usar o decimal e metros, tá. Posso trabalhar em milímetros? Pode, pode trabalhar em milímetros ou em centímetros, né. O que a gente está acostumado. Eu gosto de trabalhar em metros, tenho esse costume. Precisão. Quantas casas depois da vírgula? Eu acredito que três casas depois da vírgula já é o suficiente para o nosso trabalho, porque eu consigo pegar aqui o primeiro zero, vai ficar dez centímetros, um centímetro e meio centímetro. Menos que isso, dificilmente a gente vai trabalhar aqui nessa, montando as nossas pranchas, tá. E aí, configurado isso, eu vou aqui para o tamanho do papel. Então, o tamanho do papel, eu posso escolher aqui o tamanho que eu quiser, né. Tem vários tamanhos já definidos. E, por exemplo, eu vou escolher o tamanho A3, que é o que já está, né. Na verdade, está aqui, ó. A3, se eu colocar o 297, ele vai ficar por 420, né. Então, eu consigo colocar aqui a largura. 42 centímetros é a minha largura, 420 milímetros e 0,297, que é a minha altura, tá. Se você quiser trocar aqui, usar como retrato ou como paisagem, você pode escolher. A cor do papel, você pode trocar, clicando aqui em cima da cor do papel, você pode trocar a cor do papel, tá. E, para fazer uma apresentação na tela, eu acho que tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, se você quiser, você pode clicar em imprimir a cor do papel. Aí, pode ser mais complicado, né. Se você usar uma cor muito forte, às vezes, uma impressão, uma jato de tinta, vai acabar gastando muita tinta aí, tá. A gente não costuma imprimir, assim, a cor do papel. A não ser que você use uma imagem que vai preencher todo o papel, aí sim, aí não tem como, né. Você vai acabar imprimindo e gastando mesmo tinta. Mas, se você fizer aí uma impressão a laser, também, não tem problema nenhum, tá. Margens. Aqui, eu vou ligar as margens e ele cria uma margem automática para mim. Pode ser que não dê para enxergar muito bem, muito forte, porque ela está, esse azul clarinho. Eu vou escurecer aqui para a gente, né. Escurecer a margem, deixar ela preta, ó. Então, eu tenho aqui uma margem definida, que é automática. É só eu ligar e desligar a margem. Eu consigo colocar a margem à direita, ó. Está com um centímetro à direita, um centímetro abaixo, um centímetro acima. E, se eu quiser, à esquerda, dois centímetros e meio, eu vou mudar aqui, ó. 0,025 milímetros. Pronto, ó. 25 milímetros dá os 0,025 metros, dois centímetros e meio, tá. Imprimir linha de margem, se você quiser imprimir a linha de margem, você deixa ligado, tá. Se você não quiser imprimir, você deixa ele desligado. Mas, se eu estou enxergando, eu quero ver a linha de margem, eu acho que o mais normal seria eu imprimir a linha de margem. A resolução de renderização. Resolução na tela. Pode usar baixo ou média. Eu não costumo usar uma resolução muito alta na tela, porque é só o que vai aparecer aqui para mim na minha área de trabalho, tá. Isso acaba deixando um pouco mais lento aí o funcionamento do programa. Então, o médio já atende legal, tá. E a resolução de saída é a resolução de exportação para uma imagem JPEG, ou um PDF, ou para uma impressão mesmo. Então, aí eu costumo deixar uma resolução alta, que é a resolução de saída, tá. Aí eu vou colocar a grade. Eu volto nos outros já, já, tá. A grade, eu vou pedir para mostrar a grade. Tá vendo? Dá para perceber que tem uma grade de fundo, né. Se tiver muito fraco, eu vou trocar a cor aqui, ó, da grade principal. Vamos trocar aqui para uma cor mais escura. Tá, vou colocar aqui o preto mesmo. Então, eu tenho a grade principal de 1 em 1 centímetro. Dá para ver aqui. Se eu colocar de 5 em 5 centímetros, tá. Vou mudar um pouquinho aqui. Olha lá, de 5 em 5 centímetros a minha grade. Volto lá. E aí eu tenho subdivisões, duas subdivisões. Então, entre os 5 centímetros, eu tenho mais dois espaçamentos, que tem uma grade auxiliar, tá. Vou trocar a cor dela aqui também. Vou colocar um vermelho clarinho, que é para você perceber. Você pode controlar aqui, ó. Se você quer ela mais transparente ou mais preenchida. Tá. Então, eu coloquei aqui duas subdivisões. Então, essa é a configuração de grade. Você pode deixar para facilitar o seu desenho. Mesmo porque os seus desenhos, os seus objetos que você for arrastando, ele pode ir alinhando a grade. Ele pode ficar encostando nesse grid aí para você, tá. Eu gosto. Eu utilizo isso, tá. Não para desenhar, mas para organizar aí os meus desenhos aí dentro da folha. E você pode aqui nas opções imprimir a grade ou não, tá. É uma opção que você tem. E ajustar a grade e as margens da página. Você percebe que a grade, ela termina aqui dentro da margem. Tem a borda da folha aqui que não tem a grade. Se você desligar aqui ou ajustar a grade, ele vai preencher onde não tinha a grade. Onde era só a borda, tá. Eu gosto de deixar ligado. Gosto de deixar a grade funcionando somente dentro aí das margens, ok. Grade de desenho por cima. A grade vai ficar passando por cima dos seus desenhos, dos seus objetos. Eu particularmente não gosto muito. Eu prefiro deixar aí ele desligado, tá. Muito bem. Então, os grupos, por exemplo, uma outra configuração que eu posso trabalhar. Eu trabalho aqui com grupos também dentro do layout. Então, se eu tiver um grupo que eu for editar, entro com dois cliques dentro do grupo. Ele vai ocultar para mim o restante do desenho, tá. Ou então, ele vai deixar mais claro, mais escuro. Ele vai simplesmente ficar esmaecido. Vai ficar meio esbranquiçado, tá, o restante do desenho. Isso a gente vai perceber a hora que criar um grupo aí e utilizar. Eu volto aqui, eu conto para você, tá. Já falamos do texto automático. O papel, referências. As referências é quando eu insiro um arquivo do SketchUp aqui dentro do layout, tá. Para fazer a apresentação, montagem das pranchas. E ele fica vinculado com o meu arquivo original do SketchUp. Então, esse vínculo, se eu alterar o meu SketchUp, ele altera aqui no meu layout. Se eu altero o meu modelo, qualquer coisa que eu fizer lá, ele altera aqui no layout. Ele fica vinculado e isso é importante. Isso é legal, tá. Essa é a ideia, né, de você montar uma prancha aqui no layout, onde você tem alguma alteração de projeto. Você muda no arquivo, lá na sua modelagem, ele altera aqui para você, tá. Então, essas são algumas configurações aí do nosso layout, ok. Então, eu vou clicar aqui no fechar. E eu também quero conversar com você sobre as preferências, que está aqui no editar. Preferências. As preferências. Eu tenho lá a preferência de início. Você deve ter percebido que a hora que você criou lá, a primeira vez que você abriu o layout, e aí apareceu essa tela, né, perguntando para você se você queria abrir uma folha quadriculada, A4, paisagem, né, ou uma folha em branco, tamanho A3, paisagem ou retrato, né. Então, essa janelinha aqui, ela abre para você, perguntando. Ou os meus modelos. Eu não tenho nenhum modelo ainda, só tenho esse em branco. A gente vai criar um modelo mais para frente. Ou então, ele pede para abrir um arquivo existente. Um arquivo que você já utilizou, que você já está trabalhando aí no layout, tá. Então, essa janelinha sempre vai abrir. Você pode pedir para não abrir. Se você clicar aqui no início, pedir para não abrir nada, tá. Ela vai abrir uma tela cinza. E aí você manualmente vai ter que ir lá, um arquivo abrir. Ou abrir um arquivo novo, tá. É uma opção, eu não sei, eu acho que eu prefiro criar um novo documento. Que aí você pode escolher aqui o novo documento, se você quer abrir a introdução. Ou se você quer pedir para abrir um arquivo padrão aí, né, nos seus modelos. Caso você já tenha feito algum arquivo modelo. A introdução é aquele que a gente estava usando aí, né. Que eu estava contando para vocês. Já vem algumas folhas pré-definidas aí, tá. Ou criar um novo documento sempre em branco. Então, eu prefiro deixar aqui abrir na introdução. E criar um novo documento. Ele vem assim como padrão, tá. Permitir verificação de atualizações. Atualização do software. Caso você comprou hoje e daqui um, dois anos ele vai atualizando. Ele vai pedindo para você, né. Vai te avisando. Ó, tem atualização nova, tal. Para você baixar a última versão aí, está sempre atualizado, tá. Então, você pode criar aqui atalhos também no seu layout. Assim como no SketchUp, tá. Então, ele está super fácil aqui. Se você quiser arquivo abrir, por exemplo, é o Ctrl O. Tá. Isso aí funciona em vários programas. O Ctrl O ele funciona, tá. Editar, agrupar ou Ctrl G. Então, tem alguns arquivos, alguns ícones, alguns atalhos que já se repetiram aí no SketchUp, tá. O L de linha, por exemplo, tá. Então, ele funciona da mesma forma. Escalas. As escalas, eu posso criar uma determinada escala, tá. Eu posso criar aqui escala 1 para 50, 1 para 100 e você vai configurando aqui, tá. Então, isso vai acontecer depois, numa outra aula. Eu não vou ficar criando escalas agora, mas é só para mostrar para você que eu que defini essas escalas aqui, tá. 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 300. O tamanho 1 para 1, que é o tamanho real. E você pode ir configurando as suas próprias escalas. A apresentação, eu posso clicar aqui na apresentação se eu quiser. Se eu tiver mais de uma folha, duas, três folhas, eu vou avançando a apresentação como um PowerPoint, né, que a gente já conhece aí. Você monta a sua apresentação e vai fazendo a apresentação na própria tela. Então, eu vou fazer a apresentação no mesmo monitor, que é esse aqui que eu estou utilizando, ou no monitor principal, caso você tenha dois, né, ou no monitor secundário, caso você tenha dois monitores também, né. Se você tiver um laptop, por exemplo, e um data show, estiver projetando em algum lugar, você pode escolher se o seu monitor, se o data show for o secundário, você projeta lá no data show e continua aqui com o seu layout aberto, tá. Então, aqui, como eu só tenho um monitor, eu vou deixar aqui no mesmo monitor da janela. O geral, ele, aqui, essa informação é importante, que é renderizar automaticamente os modelos do SketchUp. Então, se você insere um modelo, por exemplo, com um estilo aqui, ele vai renderizar automaticamente, ele vai reproduzir automaticamente aquele estilo. Se você não ligar, você vai precisar sempre clicar com o botão direito em cima da sua janela e pedir para renderizar manualmente, tá. Eu gosto de deixar aqui para renderizar automático, eu não preciso ficar pedindo para renderizar nenhum arquivo. As pastas são arquivos modelo, que a gente vai criar depois, alguns álbuns, que são algumas bibliotecas, e imagens de preenchimento padrão, né, que eu tenho aqui os preenchimentos padrão do próprio layout, né, caso você tenha aí um preenchimento para fazer, de um tijolo, tá, são hachuras aí, né, então elas ficam gravadas aqui nesse caminho. O álbum também, o álbum é como se fosse uma biblioteca aí do próprio layout, onde tem aqui veículos, vegetação, figuras humanas, tá, então você pode ir utilizando aí essas figuras, e ele fica guardado aqui neste caminho. E o modelo são arquivos modelo, arquivos pranchas padrão, né, que a gente cria, que também fica gravada aí, tá. O backup é interessante, eu gosto de criar um backup toda vez que eu salvo o SketchUp, né, então toda vez que você salva o SketchUp ele cria um backup, é importante, caso você tenha algum arquivo que fique corrompido, você pode recuperar aí seu arquivo, e salvar automaticamente. Eu não gosto de salvar automaticamente a cada 5 minutos, eu acho muito pouco, a cada 5 minutos ele fica pensando, e isso acontece lá no SketchUp também, né, eu recomendo aqui colocar aí pelo menos uns 20 minutos, então a cada 20 minutos ele vai dar uma parada, vai salvar, e é um tempo razoável, tá, se você colocar aqui também 60 minutos, ele vai salvar sempre de uma em uma hora, aí também eu acho muita coisa. Caso você tenha algum problema com o computador, travou o computador, ou queda de energia, qualquer coisa do tipo que acontecer, você perde muito tempo, se for 60 minutos, né, então 20 minutos, perdeu 20 minutos, tá, ainda é possível recuperar, né, sem tanta crise. E aqui os aplicativos, né, caso você tenha aí um editor de imagem, um Photoshop, por exemplo, você pode escolher aqui o Photoshop, né, se você precisar pegar uma imagem do layout e editar essa imagem, ele vai abrir o editor de imagem padrão, um texto, um editor de texto padrão, você pode escolher um Word, por exemplo, eu não acho necessário, tá, eu acho que dá pra você editar os seus textos aqui diretamente no SketchUp Layout, porque no editor de texto é um editor que é super tranquilo de utilizar aqui, né, você consegue escolher fonte, estilo, tamanho, alinhamentos, né, não tem por que um outro editor. E o editor de tabelas, né, caso você queira inserir uma tabela aí de fora do layout, no Excel, por exemplo, tá. Então são essas as preferências aí do SketchUp Layout, eu vou aqui fechar e vou mostrar pra você a bandeja padrão, onde eu trabalho aí com cores, você já viu eu trabalhando um pouquinho, estilos de forma, né, você pode escolher preenchimentos das formas, tal, isso eu vou comentar daqui um pouco, né, nas próximas aulas. O preenchimento, desenho em escala, estilos de cotas, né, de dimensões, então tudo isso, do texto, tudo isso você vai controlar aqui, né, quantas páginas você tem no seu arquivo, também trabalho com camadas, né, posso trabalhar com camadas, tem aqui o instrutor, que é igual no SketchUp, e aqui o modelo, quando eu insiro o modelo do SketchUp, ele vem e aparece aqui algumas configurações, tá. Então essa bandeja padrão, caso você queira que ela fique escondida, você desliga aqui, ó, o ocultar automaticamente, então ela fica recolhida e aí a hora que você passa o mouse em cima, ela aparece, tá. Eu não gosto muito, eu prefiro que ela fique aqui ligada e você pode desligar aqui o que você não estiver utilizando, por exemplo, o instrutor eu não uso, eu vou clicar aqui e vou fechar, tá. Então, quero ligar de volta, eu vou lá em janela e vou ligar o instrutor, ok. Tá, ele voltou lá, ó. Então, não quero mais, você pode trocar aqui a ordem também, né, então isso aqui é interessante, caso você tenha uma prioridade aqui, ou tá, eu trabalho mais com cores, então eu deixo cores lá em cima. Ah, não trabalho muito com cores, eu vou deixar cores mais pro meio. Então você pode controlar, pode arrumar aí o seu, a sua bandeja padrão, tá. Além da bandeja padrão, você pode criar, nessa, que já existe, você pode criar uma bandeja nova, né. Vou criar uma bandeja nova aqui, chamada Alexandre, e eu quero ligar aqui preenchimento padrão, cores, estilos de dimensões, página, camada, né, e pronto, não quero mais nada. Então eu vou adicionar. Pronto, então eu tenho aqui duas bandejas, ó, a bandeja padrão e a bandeja Alexandre, tá. Então eu posso ocultar a bandeja padrão, deixei só a bandeja Alexandre, ó. Tá, eu não, mas eu não mexo muito nisso, tá, eu vou deixar aqui, vou fechar a bandeja Alexandre, vou deixar a bandeja padrão ligado, ok. Acabei bagunçando aqui, ó, né, desliguei aqui algumas coisas, mas posso ligar a hora que eu quiser, ó. Ah, então foi legal isso, né, que eu posso mostrar pra você aqui, aí você pode ligar e desligar a sua bandeja. Por isso que eu não vejo muita necessidade aí de ficar criando uma bandeja particular, sei lá. Tá bom? Então nessa aula era só pra mostrar um pouco dessas configurações pra você, e aí na próxima aula a gente continua aí falando na navegação e de alguns ícones aí que já estão aparecendo. Tá bom? Nos vemos então na próxima aula. Até lá. Tchau. Tchau.